Então, vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o cartão das casas Bahia e o que está acontecendo. A gente tem o Bradescard. O que é? O Bradescard é uma empresa que pertence ao Bradesco, não é o Bradesco, pessoal. É uma subsidiária. O que é uma subsidiária? Uma empresa que nasceu a partir do Bradesco. O Bradesco criou uma subsidiária, assim como o Itaú tem o Itaucard. Então, o Bradesco tem a Bradescard e tem o Bradesco. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso aqui. O Bradesco, teoricamente, ele só cuida de cartões de clientes correntistas, que é atrelados ao Bradesco Cartões. Tá ok? Bradescard é uma outra empresa subsidiária do Bradesco que costuma trabalhar com cartões como o C&A, o Mateuscard, e uma pancada de outros cartões que são chamados de cartões Cobrade ou cartões parceria. Parceria do Bradesco com o Mateus Carne, parceria do Bradesco com a C&A, parceria do Bradesco com a Casa do Bahia, que no caso a gente está falando sobre a da Casa do Bahia. Entenderam? Então, assim, é a mesma instituição, porém, é uma outra empresa dentro do Bradesco que administra essa instituição. Então, é o que acontece? Nesses últimos dois dias, comemorando a Semana do Consumidor, o que tem crescido de pessoas que abriram reclamações posteriormente sobre a Bradescard e o cartão principal foi o cartão das Casas Bahia. Eles reduziram limites ali, teve redução que saiu ali mais de R$ 2.000, pessoal, de mais de R$ 2.000. Ninguém sabe o que acontece, porque até este exato momento não vi a Bradescard nem o Bradesco trazendo nenhum tipo de nota. Geralmente, os bancos soltam uma nota falando sobre o que estava acontecendo, o que estava se passando, mas não acarretou absolutamente nada. Tá bom? Então, se você abrir o seu reclame aqui, eu não vou abrir para olhar, mas se você for abrir o seu reclame aqui hoje e digitar Bradescard, cartões, Casa Bahia, cartões Matheus Card, cartões Bradescard, você vai ver reclamações das últimas 24 horas que teve gente ali que saiu de mais de R$ 5.000 para um valor de R$ 800. E simplesmente reduziram sem sequer anunciar. Vocês lembram que há um tempo atrás eu fiz um vídeo aqui no canal dizendo, gente, a redução de limite, ela é permitida por lei, sim. A redução de limite, ela está até dentro do contrato. Ela está prevista no contrato. Só que ela se torna um crime quando a instituição, ela simplesmente reduz o teu limite ou até mesmo cancela um produto teu sem te avisar, sem aviso prévio. Não existe isso, tá bom? De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o Bradesco, o Itaú, o Banco do Brasil, qualquer... Se eu criar um banco hoje e ele conceder limite de crédito aos clientes, eu tenho essa capacidade de, em alguma hora, chegar para o meu cliente dizer. Por exemplo, o meu escrito Jorge Andrade. Ó, Jorge. Isso aqui é um exemplo, pessoal, que eu estou dando. O meu Investcard, o banco, né? Cartão Investcard. E o Jorge, um exemplo, eu vou usar o Jorge porque eu sempre converso com ele. Jorge, você é meu cliente. Você tem o cartão Investcard do canal Investcard. Então, o seu limite é 10 mil. Mas a gente estava analisando aqui o momento e vimos que vamos ter que diminuir seu limite. Então, de hoje até mais ou menos 30 dias, seu limite será reduzido ao limite tal. Ou o seu cartão será cancelado. Ou sua conta será cancelada. Tá bom? Então, as instituições, elas podem fazer isso. No entanto, elas têm que notificar o cliente. E no caso, da maior parte das pessoas que estão reclamando no Reclame Aqui, estão dizendo que não foram, não tiveram nenhum tipo de respaldo por parte da empresa Bradescard que administra os cartões das Casas Bahia. Tá bom, pessoal? Não adianta você ligar nas Casas Bahia e reclamar das Casas Bahia. O cartão é das Casas Bahia, porém, no entanto, administrados pela Bradescard. A Bradescard é quem cuida desse cartão. Você lembra aquele cartão lá, o Petrobras? Da Petrobras ou da Saraiva, que é da Saraiva também? No entanto, é administrado pelo Banco do Brasil. Ou a AME Digital, que é lá do pessoal das lojas americanas, mas administrado pelo Banco do Brasil. Então, é a mesma coisa aqui. Então, eles diminuíram, passaram a régua geral. Eu nem observei ainda, pessoal, se esse aqui, o meu, do Matheus Cate, ele continua com o mesmo limite, que era 500 e pouquinho. Daqui a pouco, vou falar sobre esse cartão aqui, que me matou de raiva. E é basicamente uma semana atrás. Eu fiquei super puto de raiva com esse cartão. Eu vou explicar para vocês o absurdo que foi feito através desse cartão aqui. Não demora muito. É só eu ter um prazo. Eu não estou tendo tempo nos últimos dias. Minha vida é correria. Estou tendo aí problemas com a autenticação do meu CNPJ, junto à Prefeitura de Goiânia. Aquele processo burocrático. Então, não estou achando tempo para resolver o problema de alguns cartões. E o que eu aconselho a galera a fazer? A galera, quando tiver problema com esse tipo de cartão, pessoal, você tem que passar a faca e cancelar mesmo. Por quê? Porque você vai ficar com um cartão desse te fazendo raiva. Inclusive, se tiver alguém aqui na live que é cliente da Bradescard e que sofreu algum tipo de redução de limite, comenta para a gente aí, porque é muito importante a gente saber desse pessoal aí que tinha alguns limites e que receberam uma redução muito grande. Eu tenho o meu amigo, o Leonardo, que tinha o limite de 7 mil lá nesse cartão nas Casas Bahia. Ele comprava muito nas Casas Bahia. E ele recebeu uma redução, pessoal. De 7 mil, o cartão dele ficou 250 reais. 250 reais. O que ele fez? Pegou e cancelou. Por quê? É mais plausível. É isso que você tem que fazer. Você vai ficar com um cartão que... Você já é acostumado com 7 mil. Daqui a pouco, a instituição, sem mais nem menos, cancela. Abate o teu limite de crédito. Reduz as cinzas. E você é obrigado a ficar com um cartão desse? Não. Não. Negativo. O próprio cartão do Itaú que eu tinha, gente, que tinha aumentado para 3 mil e depois botou para 1.500. Eu fiquei tão chateado com aquele cartão que eu não cancelei, mas eu tenho ele até hoje. Mas eu não uso. Está na gaveta. Parado. Tá bom?